Vamos seguir, hein? Quero só que de novo Tênis, camisa e boné É que minha áudia chama ouro Eu xingueiro e chamo a mulher da ostentação Eu tenho uma melhora na coroa Eu tô de boa Tô com Deus e gerir o cató E os melhores, olé Lembrei do tempo da maré Os parceiros das antigas Vem do tempo da ralé Se hoje tá tudo mudando É graças a Deus e motivo de muito trabalho, hein? Hoje nós foga somos foda Metemos a perna mesmo é que esses moleques Tão brabo, progresso eles mesmo Se eles foda, somos foda Gostamos de andar na moda A nave, eu que dirige Minha vida, Deus que pilota Hoje nós foga somos foda Metemos a perna mesmo é que esses moleques Tão brabo, progresso eles mesmo Se eles foda, somos foda Gostamos de andar na moda A nave, eu que dirige Minha vida, Deus que pilota Reflexões constantes Hoje o funk está do jeitinho que eu sempre quis Ô novata, ô vivido, aprende Somos aprendiz E hoje eu vejo emocionado Dizendo, sou organizado Até vejo lagartixa querendo Virar lagarta Banana, comer uma casa Tu pode, mijou no cachorro Uns desinteligente No final meteu o louco Minha vida A madrugada É minha escola Mas o zóio Do zóio do sol Quer ver quando tu foga Por isso que eu falo Eu não veio de agora Tô blindado e protegido Por Deus e Nossa Senhora Hoje nós foga Somos foda Metemos a perna mesmo é que esses Moleque, tão brabo Progresso deles mesmo Se eles foda Somos foda Gostamos de andar na moda A nave, eu que dirige Minha vida, Deus que pilota Hoje nós foga Somos foda Metemos a perna mesmo é que esses Moleque, tão brabo Progresso deles mesmo Se eles foda Somos foda Gostamos de andar na moda A nave, eu que dirige Minha vida, Deus que pilota Reflexões constantes Vem, meu ala Vem, meu ala Vem, meu ala Vem, meu ala Rio quinto Vem, meu ala Tu do 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 ida Quinto Como são as vezes No e mais Temados